Olá, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe atípica do Théo Samuel. Aqui, eu já tô gravando pra vocês, numa sexta-feira, Théo Samuel novamente está gripado, vocês acreditam nisso? Vocês que acompanham o canal, eu mostrei pra vocês aí o vlog anterior, o Théo Samuel gripado, ou seja, ele foi gripado semana passada, não, semana acho que é retrasada, e infelizmente ele não foi pra escola ontem nem hoje, e eu já vou falar melhor com vocês sobre isso, que o Théo Samuel tá desesperado, por quê? Eu comprei hoje, está fechado, meu amor, comprei uma quentinha, e como eu já tenho comida aqui em casa, arroz, feijão, aí nós compramos aqui uma quentinha, nós dividimos essa quentinha, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, vou mostrar pra vocês aqui o que nós temos nessa quentinha, eu acho que tá bem recheada, não tá, Théo? Eu acho que tá. Théo Samuel está bem enjoado ontem, inclusive ele não jantou, colocou pra fora a comida, então não fiquei insistindo, então acabei dando fruta pra ele ontem à noite, então eu espero que hoje ele realmente venha almoçar. Aqui eu já coloquei arroz e feijão pra ele, né, que já tava pronto, e aqui basicamente eu vou colocar mais legume pra ele, e um pedacinho aqui de frango empanado, porque aqui nós temos macarrão, arroz e farofa. Então essa vai ser a nossa comida de hoje, Théo Samuel não pare de falar, esse menino tá falando de toda a vida. E aqui atrás também, vou mostrar pra vocês, eu comprei aqui mel pro Théo Samuel, devido à gripe, então nós estamos dando pra ele mel puro com limão, mas o xarope é essencial continuar dando pro Théo Samuel, porque Théo Samuel é esse bebê com fome, ele tá desesperado aqui, então enquanto ele não ficar bom, ele não vai inclusive conseguir ir pra escola. Mas também que amanhã sábado e domingo, que eu vou continuar cuidando do Théo Samuel, e se Deus quiser, Théo Samuel vai ficar melhor semana que vem, porque eu tenho compromisso inclusive na escola do Théo Samuel. Com certeza eu vou continuar gravando pra vocês, porque sempre eu mostro pra vocês, festinha que tem na escola, o que tá acontecendo aqui com o Théo Samuel, um pouquinho da rotina diária que eu consigo gravar, eu mostro pra vocês, porque já sabe, né, a mãe é atípica, tem um filho autista como Théo Samuel. Vocês que estão chegando agora não sabem, Théo Samuel tem autismo moderado, então é sempre que o Théo Samuel tem alguns compromissos aí, como as terapias dele. Então Théo Samuel não para de andar aqui pela casa, então eu vou colocar comida e já volto a falar com vocês. Théo Samuel, ele não gosta de comer sozinho, apesar do que ele às vezes come, mas ele começou a comer sozinho aqui, porque ele tá com muita fome. Agora que ele tá pedindo pra mamãe dar comida pra ele, então a mamãe vai dar comida pro bebê. E ele já sujou o nariz de feijão, o nariz tá todo sujo, tá até comendo com a boca aberta por causa do resfriado. Então o Théo Samuel essa noite não tossiu muito, mas ontem, de quinta pra sexta, ele tossiu muito. Inclusive, ontem ele foi pro... nem mostrei pra vocês, porque eu acho que eu esqueci de gravar. Mas Théo Samuel ontem foi pela primeira vez no dentista, aqui perto da minha casa, no posto. Foi muito bem atendida pela dentista. Olhou os dentes do Théo Samuel e graças a Deus que ela falou que está ótimo, não tem nada pra fazer no dente dele também, que é dente de leite, né? Só que ela foi na escola do Théo Samuel e ela pediu pra outras mães também comparecerem lá pra levar o filho pra fazer uma avaliação. Até perguntei, ah, é... Eu achei que o dente, né, tinha alguma coisa pra fazer no dente do Théo Samuel. Ela falou, não, é porque na escola, quando foi aplicar o flúor nas crianças, ela não tinha o que é necessário, né, que uma clínica tem. Mas graças a Deus deu tudo certo, tava preocupada. Tem que dar devagar, porque senão ele coloca tudo pra fora. Foi o que aconteceu justamente na escola. Que eu até gravei pra vocês aí um vlog e... Théo Samuel acabou vomitando. Ligaram pra mim da escola pra falar que Théo Samuel tava se sentindo mal. Mas com certeza, acho que era porque Théo Samuel já tava um pouquinho resfriadinho. E eu achei até que Théo Samuel tinha comido alguma coisa que fez mal. Mas não necessariamente que ele comeu alguma coisa que fez mal na escola. Alguma coisa mesmo que ele comeu no estômago dele. Que Théo Samuel é assim, Théo Samuel tem hora que... Por exemplo, Théo Samuel, se ele comer abóbora na comida e... Purê de batata, ele já vai pro banheiro. Então, assim, mexe pro intestino dele. No outro vídeo, eu acabei falando que talvez ele comeu alguma coisa na escola. Como biscoito. Só que a escola tem uma alimentação super saudável. Então, assim, ele já tem a nutricionista. Que já se preocupa justamente a criança, por exemplo. Lá na escola, até onde eu entendi. E inclusive a diretora já passou isso em reunião. Que ela sempre informa, né? O que é que as crianças... Alimentação saudável. Porque a escola municipal tem essa preocupação. Aí, ela passou, parece que é... Lá, o suco que é preparado não tem açúcar. O açúcar lá é da própria fruta. Então, as crianças lá praticamente já estão acostumadas. Uma coisa que Théo Samuel gosta é de fruta. Suco da fruta é o que ele mais gosta. Aqui em casa... Caiu aqui, né, bebê? Aqui em casa, eu sempre dou pra ele suco da fruta. Eu não vou dizer que eu não dou outro tipo de suco. Que é mentira. Né? Às vezes eu dou um xarope de guaraná com limão. Que ele gosta. Mas, bom mesmo... É dar uma alimentação saudável pra criança. Tanto é que Théo Samuel, graças a Deus. Ele sempre come legume. Fruta. Né? De vez em quando que come um biscoitinho de chocolate. Né, meu amor? Não é? Que ele gosta. Biscoitinho de chocolate. Bolo Ana Maria. Ele tá aqui esperando a mamãe dar comida pra ele. Então, só quero só passar pra vocês aqui a informação. Porque, às vezes, a gente tá falando alguma coisa aqui no vlog. A gente acaba falando uma coisa, assim, que não percebe. Entendeu? Então, por isso que eu quero passar pra vocês aqui essa informação importante. Né? A preocupação que a escola tem. Né? A escola municipal. Não sei como é que funcionam outras escolas, né? Eu tô falando a escola que Théo Samuel estuda, né? Que é escola justamente é... Pra criança, né? Até seis anos. Acho que tem creche lá. E Théo Samuel, inclusive, vai estudar somente até o ano que vem. Porque Théo Samuel tem cinco anos. Cinco aninhos. Então, infelizmente, somente mais um aninho que Théo Samuel vai estudar lá. Théo Samuel, quando você não vai chorar? Porque ele ama a tia Thaís. Tia Fernanda. Agora tem a tia Mara, né? Que é que cuida dele. A professora de apoio. E tem também a tia dele, Jaqueline, né? Que é a professora lá que é regente. Eu acho que é isso que fala. Não sei, não. Mas acho que é isso. Théo Samuel tá bem. Porque gosto demais de estudar. Como eu falei com vocês. Infelizmente, devido a ele estar assim, porque ele começou a espirrar. Então, eu acredito que não é somente gripe, não. Acredito que seja também alergia. Porque Théo Samuel tem. Eu só não fiz o exame específico. Vem cá comer, filho. Desanimou? Ah, tá. Ele vai pegar o pintinho. Théo Samuel sempre lembra de pegar o filhinho dele, que é o pintinho. Que mamãe sempre dá comida pra ele. Nhoque, 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 nhoque. Ele come tudo. Tá pensando o quê? Né, meu amor? Viu como é que ele lembra do filho dele? Ele lembrou que tava ali no sofá morrendo de fome. No horário de almoço. Né, o pintinho aqui precisa comer, se alimentar. Então, Théo Samuel é uma criança muito esperta. Né, só temos que agradecer a Deus. Porque tem se desenvolvido aí. Vocês que acompanham aí o canal. Vocês que tem aí o filho autista. Tem aí sobrinho. Tem alguém da família. Não desista. Faz sua parte. Leva nas terapias. Confia primeiramente em Deus. E, com certeza, a criança vai crescendo. Vai se tornando adulta. E você vai ver o resultado lá na frente. E vai ficar feliz. Claro. Né, meu amor? Né, bebê? Bebê, graças a Deus. Tava preocupada aqui. Pensando assim se ele, por acaso, não ia botar pra fora. Porque Théo Samuel tem muito isso também. Théo Samuel, às vezes, parece que tem refluxo. À noite, inclusive, ele fica assim. Parece que ele vai... Sei lá. Botar a comida pra fora. E tanto é que eu não insisto, não. Às vezes acontece muito na última colherada. Aí eu deixo de lado. Nem fico insistindo mais de dar comida pra ele, não. Porque não adianta dar comida pra criança. Pra criança botar pra fora. Não vai se alimentar. Né, meu amor? Vai comer sozinho? Vai comer? Ah, viu? Ele lembrou do filho dele. É isso aí. Ele imita tudo que mamãe faz, né, amor? Aí essa técnica aqui é uma técnica que você pode tentar ir na sua casa, né? Seu filho não quer comer, tá enjoadinho, tá gripado. Aí você pega ali um ursinho ou um bonequinho que a criança goste. E aí você pode fazer essa técnica aqui pra sua mel dar certo. Né, meu amor? Aí comeu praticamente tudo, família. Olha o garotinho bonito da mamãe. Comilão da mamãe, ó. Vai dar mais pro pintinho? É, tem mãe de ficar cortando aqui a carne. Ah, que lindo. Olha, dando comida pro filhinho. É, que lindo. Todo entupido, olha. Tadinho do bebê. Tá cortando alface? Aí, tá o seu mel cortando alface. Deixa o meu mãe dar pra você? O seu mel vai ficando por aqui por enquanto. Daqui a pouco nós voltamos. O teu som mel está aqui tomando suco de limão com laranja. Porque o meu marido, o papai do teu som mel, é o rei do suco. Eu fico brincando porque praticamente é o que faz suco aqui na minha casa. Até minha mãe falou também que o suco que ele faz é muito bom. Ele coloca também laranja com acerola. Muito bom. Porque tem vitamina C. E o teu som mel tá com a vida que pediu adeus aqui, assistindo reportagens, como se entendesse alguma coisa. E eu também gravei um vídeo do teu som mel, porque a minha amiga, eu falo que é a tia emprestada o teu som mel, a tia Neisiane. Aí eu gravei aqui, mostrando o teu som mel desenhando. E teu som mel simplesmente gosta demais da filha dela, a Bia. Então, de vez em quando, o teu som mel fica assim, Bia! Então, nós fomos esses dias na casa da tia Neisiane. Aí a Bia estava desenhando lá com o teu som mel, praticamente, viu? Bia, é amor, tá com saudade da Bia? Aí eu falei com minha amiga que o teu som mel está com saudade da Bia. Porque nem sempre eu encontro com a minha amiga, até mesmo porque nós moramos em bairro diferente. E ela também é da minha igreja, então ela às vezes congrega em outra comum congregação. Que é o comum lá da minha mãe, né? No bairro que minha mãe vai na igreja. Se deixar o dia todo, assim, andando pela casa. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá o tempo todo. Agora eu lembrei de uma coisa. Que a dentista, é como se ela tivesse, assim, alguma dúvida sobre isso. Que eu percebi, né? Que ela falou assim, mas ele fica de boa em casa? Ele toma remédio? Você percebe que ele fica menos elétrico, né? Ou menos agitado? Vem cá, teu som mel, pra conversar com a família. Aí eu falei assim, não. Então, o Samuel é assim. Ele, graças a Deus, assim, ele não é agressivo, né? Porque muitas pessoas não entendem o que é uma criança autista. Cada criança autista tem um comportamento. Tem criança autista que é agressiva. Tem criança autista que a mãe nem consegue levar no shopping. Ou seja, teu som mel, eu já consigo levar no shopping. Apesar do que tem hora que eu percebo que ele tá sem paciência. E aconteceu várias vezes. Que eu e meu marido mal fomos no shopping. Não demoramos nem uma hora. Nós já viemos embora, cara, teu som mel. Porque a gente percebeu que ele estava, assim, muito inquieto. Não tava gostando de ficar lá no shopping. E isso mesmo, deixando ele assistindo lá um desenho. Porque às vezes eu faço isso quando eu vou sair com ele. Coloco o desenho naquele momento, só pra distraí-lo. Pra ele ficar um pouquinho inquieto. Então, o Samuel acordou na madrugada. E não deixou a gente dormir direito. Então, é assim, né? Criança, é, dodói. O pai e a mãe não conseguem dormir direito. Mas também por isso que ele tá com o olhinho caído, né? Por causa da gripe. E porque ele não dormiu direito. Tomara que ele durma. À tarde? Espero que o Samuel durme um pouquinho à tarde. Pra descansar, né, meu amor? Tá cansado, né? Tadinha do bebê. Se o bebê não estivesse tão cansado, a mamãe ia levar ele de novo. Pra poder brincar lá no ciclo de brincar topetão. Oi, Tia Neisiane. Como é que você está? Espero que você esteja melhor. Eu, teu som, meu aqui, tô falando sempre Bia. Fala, Bia, amor. Pra Tia Neisiane saber. Bia. Fala. Bia. Cadê Bia, amor? Tá com saudade da Bia? Fala, amor. Bia. Fala, vida. Bia. Fala, amor. Cadê? Não quer falar, não? Bia. Aí, Tia Neisiane. Então, só vai eu escrevendo Pixi. Aí. Não sei onde ele aprendeu, porque eu que não ensinei nada disso. Pixi. Vê se pode ver com um negócio desse. O menino já tá, já pensando em dinheiro aí, ó. Com essa idade. Olha só. Eu tô achando que ele tá escrevendo outra coisa. Ele tá escrevendo Pixi. Aí eu tô explicando. Ele tá escrevendo e não tá sabendo nem o que tá falando. Tá escrevendo. Aí eu falei. Meu filho, isso aí é Pixi. Aí é que o desenho dele, ó. Deixa eu mostrar pra Tia Neisiane, amor. O que você tá escrevendo. Quer dizer que você tá desenhando aí. Ó, uma boca. Escrevendo aí. Um monte de coisa. Tem hora que ele se apurrinha e rasra tudo.